A novidade é que o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele entendeu que não há motivos para se fazer a suspensão desses contratos e também dos efeitos desse contrato. Então agora, isso foi uma vitória muito importante para a nossa gestão, tendo em vista que em outubro do ano passado, quando o juiz concedeu essa liminar, ficou uma imagem muito ruim em relação a este caso e agora nós temos uma tranquilidade muito maior, mostrando para a população que de fato não existe nenhum motivo para tal e agora retomamos esses trabalhos. A FIA retoma os seus trabalhos, está certo? Principalmente o trabalho do edital da licitação da nova concessão de água e esgoto aqui no município de Patinga, que é uma bandeira muito forte nossa e que nós já temos neste momento agora uma expectativa já de, na primeira semana do mês de março, para que esse edital entre em consulta pública. É um regramento da legislação que nós temos que cumprir para dar mais segurança a um processo que é muito grande, vamos dizer assim, e essa consulta pública ela ficará disponível para toda a população por um prazo de 30 dias, como também determina a legislação. Então, após esse prazo de 30 dias de consulta pública, onde a população, ela vai ali se manifestar, dar suas sugestões, opiniões sobre o que deve alterar, o que deve acrescentar sobre esse novo edital, a FIA, o Instituto, vai fazer um compilado de todas essas informações, ela vai fazer o estudo técnico dessas informações, o estudo jurídico dessas informações para definir se elas serão acrescentadas ou não no novo edital, ou se parte delas serão acrescentadas, que é o mais provável de acontecer. E a partir daí, sim, nós vamos fazer a publicação do edital do novo processo licitatório de concessão de água e esgoto aqui das Dade Patinga. Lembrando, onde nós temos o grande objetivo de transformar o serviço de água e esgoto no nosso município mais barato, mais justo, mais eficiente e com mais qualidade para toda a população. Prefeito, essa licitação agora com a derrubada da liminar já tem uma data para se iniciar, mas uma licitação desse porte costuma ter alguma judicialização, etc. Tem algum prazo previsto para isso se concluir? Olha, na verdade, não apenas uma licitação desse porte. Todas as licitações, elas têm ali o prazo de defesa, de contestação daquelas empresas que participam de um processo de um certame como esse. Os prazos, eles devem ser cumpridos. A judicialização, ela é algo que nós não conseguimos impedir, porque as empresas têm esse direito e todo o processo licitatório, isso acontece. Então, a gente acredita que dentro de cinco, seis meses, nós já temos ali, de fato, um contrato com a empresa vencedora já assumindo os trabalhos aqui no nosso município. Prefeito, sobre o plano diretor, a FIA também estava envolvida nesse procedimento e ele começa a andar depois dessa suspensão? Exato. O plano diretor também era um contrato que nós temos com a FIA, com o Instituto. É um caso um pouco mais específico, mas agora ainda o Ministério Público tem um prazo para fazer ali a sua manifestação em relação a este caso. E logo na sequência, se Deus quiser, nós já vamos voltar também à tramitação do plano diretor. Que naquela época, quando ele foi suspenso, ele, na verdade, já estava pautado pelo Conselho das Cidades. Tá certo? Então, o plano diretor já estava mais avançado. Tendo essa vitória também, dentro desse prazo que o Ministério Público tem de manifestação, nós já temos a expectativa de remarcarmos essa data com o Conselho das Cidades, para posteriormente, se Deus permitir, a gente estar protocolando a revisão do plano diretor na Câmara Municipal de Patinga. O que a população de Patinga, de certa forma, espera, o porquê não ocorreu ainda a licitação, a concessão de água e esgoto do município de Patinga, foi essa decisão liminar. Ela ocorreu em outubro, em um momento que a gente já estava com os trabalhos da concessão do edital bem avançados, aguardando apenas a aprovação do plano municipal de saneamento para poder concluir essa minuta de edital e colocar a disponibilidade da população para conhecimento e manifestações, opiniões sobre o que elas acham do modelo de concessão que a Prefeitura Municipal de Patinga vai apresentar. Isso trouxe um atraso, porque se isso não tivesse ocorrido, na verdade, nós já estaríamos aí, provavelmente, declarando no dia de hoje aí quem é o vencedor, quem é a nova empresa ou se a própria Copasa iria continuar prestando serviço de concessão de água. Mas o fato é que, com essa decisão agora do Tribunal de Justiça, revertendo os efeitos de eliminar, voltando a valer o contrato da FIA, a FIA já está debruçada sobre a minuta de edital, fazendo os ajustes, uma vez que nós também já aprovamos o plano municipal de saneamento do município de Patinga e, na primeira semana de março, será colocada à disposição da população, para que a população possa ter conhecimento das regras e fazer manifestação sobre o assunto. Com a derrubada dessa liminar pelo Tribunal de Justiça do Estado, teoricamente, o município também está apto a voltar com os trâmites do plano diretor, da revisão do plano diretor aqui do município. Mas, neste caso específico, o Ministério Público ainda está em prazo para a sua manifestação, um prazo de 15 dias úteis, não é isso? Isso. Com relação ao plano diretor, nós temos um elemento especial. O plano diretor foi proposto pelo Ministério Público, após a concessão da liminar que suspendeu o contrato da FIA, uma medida pedindo a suspensão da tramitação do plano diretor, porque o plano diretor já estava muito mais avançado. Na verdade, quando suspendeu o contrato da FIA, o plano diretor já estava para votação no Conselho Municipal da Cidade. Esse era o único ato que se faltava para protocolar o plano diretor na Câmara Municipal de Patinga. Então, o Ministério Público ajuiza uma ação específica, porque, neste caso, a decisão liminar que suspendiu o contrato da FIA, ela não alcançava o plano diretor, porque é um trabalho que a FIA já tinha entregue ao município, um trabalho que já estava concluso. E o juiz de primeira instância, ele concede também uma liminar, neste caso, suspendendo o plano diretor, baseado que o contrato da FIA e os seus efeitos foram suspensos. Então, ele entendeu que se o contrato da FIA, com seus efeitos, estava suspenso, o plano diretor foi um trabalho desenvolvido pela FIA e ele não poderia tramitar. Então, agora, com essa decisão do Tribunal de Justiça, que caçou essa liminar que suspendiu os efeitos e o contrato da FIA, nós fizemos a Procuradoria do Município manifesta junto ao juiz de primeiro grau, pedindo a retomada também dos trabalhos do plano diretor. Uma vez que a Justiça de primeiro grau suspende o plano diretor, exclusivamente informando a suspensão do contrato da FIA. Aí é uma questão mesmo processual, não pode existir decisão surpresa. O juiz de primeira instância, ele abre vista ao Ministério Público. O Ministério Público tem um prazo de 15 dias úteis. Esse prazo vai se findar em 25 de abril para poder manifestar... 25 de abril, não. De março, 25 de março, desculpa. 25 de março, esse prazo o Ministério Público vai se findar e aí sim nós vamos ter uma decisão do juiz de primeira instância se vai manter ou não essa liminar. Na verdade, pode se conceder por outros motivos, mas o motivo em que ele deu a liminar foi suspensão do contrato da FIA. Esse motivo não existe mais, o que deixa a gente acreditando, confiante, também na retomada dos trabalhos do plano diretor aí no mês de março.